É o Peixinho Mateusinho, DJ Tom R.C. Elas querem andar na CBR, não resistem No meu jeito, zona leste, aquele pique Nós é o alvo das bandida, de bandite Quer colar na zona, se o peixinho faz o convite Encosta que tá normal, nós seleciona As bebê da zona leste, sem pressiona Convoca as amiga atrás, só as gatona Pra nós bagunçar que a quebrada tá como Monta naquela F8 novinha, sobe na garupa, eu vou acelerar Passa no grau em frente, o senhorinha Passa as inimiga com inveja ficar Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Vou dar tchauzinho pra ela, fatia Monta na minha CBR novinha, sobe na garupa, eu vou acelerar Passa no fluxo, lá na ruinha Passa as inimiga com inveja ficar Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Tchauzinho pra ela, fatia Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Tchauzinho pra ela, fatia É o DJ Tom RC, poucas ideias Diretamente é, Restorz Love Pack Elas quer andar na CBR, não resiste No meu jeito, zona leste, aquele pique Nós é o alvo das bandida de bandite Quer colar na zona, super chin faz o convite Encosta que tá normal, nós seleciona As bebê da zona leste, sempre pressiona Convoca as amiga, traz só as gatona Pra nós bagunçar que a quebrada tá como Monta naquela F8 novinha, sobe na garupa, eu vou acelerar Passa no grau em frente, o senhorinha Passa as inimiga com inveja ficar Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Vou dar tchauzinho pra ela, fatia Monta na minha CBR novinha, sobe na garupa, eu vou acelerar Passa no fluxo, lá na ruinha Passa as inimiga com inveja ficar Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Tchauzinho pra ela, fatia Eu vou dar tchauzinho pra ela, fatia Tchauzinho pra ela, fatia É o DJ Tom RC, poucas ideias Diretamente é, Restore Love Fuck É o WG Explore Funk, tá bom? Tchauzinho pra ela, fatia